O lugar que eu estou aqui é Monte Cristo, Espírito Santo, as contas das pedras altas. Olha que lugar incrível, que lugar maravilhoso aqui, quem gosta de roça, está bom para apreciar, só para quem gosta, olha lá, pedreira lá em cima, fica bonito, olha quantas montanhas que tem aqui, a pedra é alta, muito alta mesmo, essa pedra lá é a pedra de Monte Cristo, aqui tinha a cachaça mais famosa do Brasil, hoje não tem mais, aqui tinha um lambique, aqui foi a cachaça mais famosa do Espírito Santo, hoje em dia não acabou, tinha um lambique, logo ele na frente lá, olha, aí pessoal, tem esse lugar aqui, aqui tinha um campo futebol, quanto eu tinha meus 20 anos, 25 anos, meu pai vinha aqui, essa área aqui era um campo futebol, aqui meu pai ficava assistindo jogo daqui da estrada, ele precisava ficar jogando aqui, hoje acabou, hoje é pasto, aqui na frente ali, a igrejinha de Monte Cristo, as pedra, lugar bonito, a riqueza do nosso Brasil, olha lá, quantas montanhas tem, olha que lugar encantador isso aqui, olha que espetáculo, olha, aqui todos os finais de semana, tinha a missa aqui, a igrejinha ali, olha, só vinha a missa, vai precisar, essa igreja aqui, a igreja católica de Monte Cristo, olha, a igrejinha, após dela, tem essa montanha de pedra, olha, essa igreja aqui, todos os domingos tinha missa aqui, de manhã, olha, a igreja tá abandonada praticamente, olha lá, já ficou abandonada aqui, olha, a fartura aí de mamão, ninguém pega, aqui não tem valor, tudo aí, olha, dá até para os passarinhos comer, olha, valor não tem, olha, isso aqui é uma escola, olha, hoje em dia tá abandonada, olha, olha o nome da escola aí, olha, é, nem sei o nome aqui, olha, o que eu tô marcando Monte Cristo, olha, vou dar entrada dentro para dar uma olhada ali, tá aberto ali, ah não, tem uma cerca aqui, olha lá dentro, ó, abandonada, tem uma cerca de arame aqui, não vai entrar não, olha lá, aí tá tudo surdo lá dentro, aqui era uma escola, aqui tá tudo largado, abandonado, é que tudo se acaba, acho que até as lavouras tá tudo abandonada, acho cheio de mato, e virou tudo pasto hoje em dia, é isso aí pessoal, tchau, um abraço, até a próxima, se quiser, vamos com Deus, tchau, 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 tchau